Extratop Continuação do audio tutorial Inimigo Brakegaard usou pirâmide de pedra Muito bem Inimigo Brakegaard causou 26 de rama da tossele Escolha a força e o psico 10 parafuso do além Divisão da alma Divisão da alma 1 Causou 79 de rama Inimigo Brakegaard usou presas de dragão Eu acho que esse vai ser confuso Inimigo Brakegaard causou 33 de rama da tossele Escolha o movimento Divisão da alma Aqui ele vai ficar confuso Causou 39 de rama da tossele Inimigo Brakegaard usou pirâmide de pedra Inimigo Brakegaard causou 14 de rama da tossele Inimigo Brakegaard causou 14 de rama da tossele Escolha o movimento Divisão da a tossele Mais lento coque só ai possível Causou 20 de rama da tossele Inimigo Brakegaard usou relâmpago bracoliano Que estilo Ui Para ter metado a minha vida não é nada mal Não é nada mal Não é nada mal Não é nada mal É nada mal Só este eixo ou seja confuso ao final É Já estou em trabalho Vamos usar uma giganete Tiro a esperança de o apanhar Mas ele já se vai matar E falhei O que é que eu vou fazer pessoal Vamos reiniciar uma vez que gravamos Como é que reinicio Uma dica ai do Tiago Joel Do grande amigo Falcão Que me disse que realmente para Para reiniciar Eu acho que ele disse-me que até era Shift Entra mas aqui não está a funcionar Aqui é Ctrl Shift F12 Para reiniciar logo o jogo Sem ter que sair do jogo e entrar Ctrl Shift F2 olhem E Já reiniciei Dão Enter Carregar Carregar E já estou aqui por baixo toda a outra vez E já estamos a retomar a batalha num tirinho pessoal Este batalha é muito útil para este tipo de monstros que se matam Tinha que usar algum mágico para não usar aquilo, não era? Se não tem isso Vamos usar o Divisão da Alma Ele acaba pulindo Muito bem O inimigo do Tandolvich reduz sua rapidez em um estágio Se ele se expõe o Tandolvich no Divisão da Alma Eu acho que saca-lhe vida até A OPA Não é esta ainda A que confunde é o Trovão Não é a Relâmpago da Alma Outra vez Divisão da Alma Boa Não está a usar até o ataque Está a correr bem E a última vez que eu vou usar a divisão da Alma Ele vai ficar com 9 de vida E a segunda vez que eu vou Até vou pôr com 5 Já que ele não está a usar o outro Vou baixar até aos 5% Excelente Boa Está a ser muito amigo Este quer vir para mim Quero mesmo vir para mim Quero mesmo vir para mim Quero mesmo vir para mim Da Não Ali a final é Penha Ah não Não uwzu isso Não zumute isso Vai ser feio раз kapita sCK Aquiles Programa Vou занимá-a-a-a-a-a-a-w Vai, vai lá, vai lá, vai lá, mata-se... NÃO, eu vais-se matar! É a minha última hipótese, antes de ele se matar. Pronto, tchau! Mata-te lá à vontade. Ah, está. Agora, agora, agora! Vem, 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 vem! Tchau, Dracar! Mata-te! 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 Toma lá! Mata-te! Matou-se. Vamos outra vez. Ctrl... Shift... F2. Eu vou ter que escolher algo, mas não tenho nenhuma via. É que colo-me aqui na esquerda. Posso invocar o meu... Posso fazer aqui uma estratégia, mas eu disse que era com este, é com este que eu vou capturar, não quero saber. Como é que eu posso te bater sem te matar? Será que se eu usar um ataque mais... Um ataque mais fortezinho que eu vou resolver a primeira? Logo a primeira? É, se não deixar de eu passar. Vou fechá-los aqui. Vamos usar aqui a outra estratégia. Vamos usar. Basicamente? Eu tinha ouvi a Gamma Net, mas eu não quero usá-la. Solte-me isso. O que é que eu vim fazer? Oh, 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 oh! Anda, dorme, dorme. Oh, estou a dormir. O inimigo Brackguard causou 92, digamos, a pessoa selecione um máximo inventário. Não, não vou inventário. Tem que ficar... ... dividindo a vida. Ok. Ok. Agora fica confuso. Ok. Então dá assim um olho. Tirado metade da vida. Ele vai-se bater ali por meus copos umas duas vezes. O que é isso? Bata 3 Ah são 25, fiz mal as contas Isso é que era fixe logo à primeira Tau! Tá quente Não te batas, não te batas Isso é mesmo, não te batas Isso é mesmo, não te batas Não te batas Não te batas Não te batas Portanto bem Isso Vai ficar outra vez confuso Vai ficar outra vez confuso Vai ficar outra vez confuso É podia se eu tivesse aqui um ataque Então vamos por aqui mais uma vez Acho que ele não quer Ele não quer formar nenhuma Inimigo Brakegaard está confuso Inimigo Brakegaard usou o taco direto Boa! Pera! Inimigo Brakegaard usou o taco direto Inventário, itens, giganete, descelecimento Só tacorenzinho Só tacorenzinho Boa! Boa! Mas não fiques confuso Deixa ele ficar confuso Inimigo Brakegaard está confuso Inimigo Brakegaard usou o taco direto Boa! Já tá uma presa zoada aqui Inimigo Brakegaard usou o taco direto Ok Vamos aqui buscar Turoiza Giganete Ah, ele não quer mesmo Ele não quer nada Nem com açúcar Inimigo Brakegaard está confuso Inimigo Brakegaard usou o taco direto 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 Mais uma giganete Ah, quieto por acaso Vai-se matar agora De certeza Não, não Por acaso tive muitas oportunidades Inimigo Brakegaard usou o taco direto Inimigo Brakegaard usou o taco direto E agora 13 Número da sorte Deixa eu ver E é uma sorte Inimigo Brakegaard usou o taco direto Inimigo Brakegaard usou o taco direto Inimigo Brakegaard usou o taco direto Estúpido Dragão estúpido Vamos outra vez Vem cá Está quieto Poxa Eu vou ter que usar a primeira giganete Não faze tantas pá Mas que não queres pá Vá, mais uma giganete Está quieto Fogo, eu não me acredito O outro foi tão bem Está quieto Lá vai da outra vez Víjole Anda novo Vamos rezar aqui Anda cá Anda cá Vou te capturar Vou te capturar Anda cá Não adiantou Não adiantou Meu Henry Não carasso Demora, demora Por favor, por favor Oh, oh, Aclixar Mata-te então Pronto, mata-te Estou chateado contigo já Mata-te à vontade Enimigo Brakegaard usou energia Como é que dou a vontade Já me está Já me está confuso E fiquei confuso Já colabou E dois Vamos para o B-Vault Deixei-se o B-Vault A sorte Inventar itens Ligandete Sexta Ele está com a vida Baixíssima 9% Inimigo Brakegaard usou energia O dragão Tem que deixar-lhe a vida É a vida que não tem que ser mais Com o botão da ouvida Todos Inventar itens Ligandete Sexta Uma Uma eair está Queto Está queto Para a quinta Mais uma giganete Está quieto Está quieto Inimigo Brakegaard usou relâmpago draconiano. 9% tem que ser mais um por aí. Tem que estar nos 5% para aí. Uma, duas, três... Ai, quase pessoal! Inimigo Brakegaard não está mais confuso. Inimigo Brakegaard usou presas de dragão. Como é que eu te pôs? Inimigo Brakegaard usou presas de dragão. Inimigo Brakegaard usou relâmpago draconiano. Tente de serra. Atmas gigar, sumel, terra, superfaísta, eléctrico, gama de ferro, aço, físico, ontem, Selecino Ventário. Atacar. Invento itens. Giganete. 3. Selecino. Só tem mais três. Lançá-las, paciência, é 9%, mas não está lá. Tem que ser a 5% para aí. Inimigo Brakegaard usou pirâmide de pedra. Mas foi o seguinte. Vamos fazer aqui uma mudança. Inimigo Brakegaard sem inventário. Substituir manamon. Selecione manamon. Selecino inventário. Substituir invento itens de status erva. Sem equipamento. Desculpa os itens. Licença de equipamento status erva. 102. Cantídoto. Size de checomada de quem vacina. Vamos usar o vivido. No Fandalfite. Vamos substituir para o Fandalfite. Ooooo... Pala! Que tipo com este trabalho todo é que podes fazer isto? Ooooooo... Tá bem! Ah vai! Tanto trabalho, tanto trabalho para isto! Ah vai! Tanto trabalho que foi apanhada. Que uma vida. Ela mata-te também. Não. Agora tem um outro apanhado. Nem que serve porque ela... Só tem duas que vou ter que usar a outra premium. Quase. 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 Já pode dar mais de 100%. Acha bem. Exatamente. Usar a minha ultima giganete. Ok. Vamos usar a premium. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tanto. Tanto. Tanto.